Boa noite, Miguel Souza Savares, estamos neste novo estudo. Seja bem-vindo a esta nova casa da informação da TVI, através de toda esta tecnologia e de uma especial interpretação que procuramos chegar aos espectadores, mas nem por isso o comentário perde relevância, perde importância, antes torna-se ainda mais necessário ser acutilante e tu és um protagonista especial nesse aspecto. E não podia deixar de conversar sobre aquilo que é o tema do dia e que tem marcado a política nas últimas horas e que se prende precisamente com o apoio de António Costa e Fernando Medina, Luís Filipe Vieira, na Comissão de Candidatura. Parece-te razoável que estes dois políticos tenham entrado nesse apoio e nessa Comissão de Candidatura? Boa noite, Pedro. Antes de responder, vou dizer que o meu dia de comentário é a segunda-feira. Hoje estamos aqui numa espécie de apresentação como todos os outros e esse tema vai transbordar para amanhã porque eu acho que vai ter desenvolvimento, eu acho que esta notícia não morre aqui como António Costa queria e pegando nas palavras dele, virando-as ao contrário, isto tem rigorosamente tudo a ver com as funções que ele exerce e é por isso que este tema é importante e ele não vai conseguir matá-lo com a facilidade com que desejaria. Obviamente que eu acho que António Costa cometeu um grandessíssimo erro, é inacreditado ao que não tenha tido ninguém para o aconselhar, cometeu o erro de duas maneiras. Primeiro, tropeçou naquilo que todos eles dizem que não querem, que é a promiscuidade entre futebol e política. Por outro lado, também tropeçou na promiscuidade entre a justiça e a política. Ele faz com Luís Filipe Vieira, que é arguído num processo de crime e suspeito noutros processos de crime, ele faz aquilo que não fez com José Sócrates. Funciona como testemunha abonatória de Luís Filipe Vieira e obviamente isso não é suportável. E esse é um comentário que vai permanecer e vai continuar também para amanhã, porque o tema não se esgota hoje. A meu ver, é assim que se chama esse novo modelo, enfim, o que é que os espectadores podem esperar? Não só comentários, como também, a meu ver, é um olhar meu sobre aquilo que se passa. Não só comentários, mas também, eventualmente, outras coisas, tais como reportagens que eu próprio farei, conversas fora da caixa e fora do estúdio também. Para ver então, amanhã, todas as segundas-feiras, obrigado, Sousa Tavares, felicidades para esse novo modelo. Obrigado, Pedro. Boa noite.